Música Fala meus amigos, estamos aqui para mais um viete do canal Russo Vascaíno Hoje, Corinthians e Bahia, estamos com o Russo Maldito, um capeta E hoje a gente vai secar, a gente vai ver Bahia Vai ficar zicado, vai ficar zicado, não vai dar bola nenhuma A maldição do Russo Vascaíno vai imperar hoje nessa camisa O Corinthians vai golear a partida, pode ter certeza E o Bahia vai ser maldiçoado hoje pelo Russo Maldito Que vai fazer, vai secar o Bahia E o Corinthians vai golear essa partida em São Paulo Vai ficar zicado, Bahia Vai ficar zicado, Bahia Vai ficar zicado, Bahia A porra da câmera, é tudo que a gente está aparecendo Aí não vem, não vem, não vem, não vem, não vem E aí você, a gente vai trocar, não vai perder Se vocês tem macumba, nós temos a maldição do Russo Vascaíno Fala meus amigos, estamos aqui ó, como capeta do metálico E o Russo Maldito, estarei zicando o Bahia A máscara do Jason aqui ó, Jason de sexta-feira 13 Jason de sexta-feira 13 vai retornar hoje o Bahia O Bahia vai fazer merda nenhuma em São Paulo O Corinthians vai massacrar essa partida Porque dependemos desse resultado do Corinthians Então, vamos secar muito o Bahia hoje Eles levam a culpa lá E nós temos a maldição do Russo Maldito aqui no Rio de Janeiro Vamos no Bahia, a gente tem a macumba lá A gente tem a nossa maldição aqui, né? No tempo, aqui Para o Bahia, a minha gente Meus amigos, e quem ia imaginar Que o Rogério 6 seria a primeira opção de técnico do Brasil E hoje aí, vamos estar dirigindo o Bahia Que é um provável rebaixamento, com toda certeza Se não for o Cruzeiro, vai ser o Bahia E o Vasco estava cogitando o Rogério Ceni para ser treinador do Vasco Pelo menos isso Aí, ao lado do Vasco, amém Ao lado do Bahia, maldição Que fique a maldição para eles Rogério Ceni rebaixado e a gente currar como diz Amém Vamos lá, vamos pro jogo Um, 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 um... Bahia vai ser imaginado Começou meus amigos, começou mais... Riect Russo e Vascaíno Riect Corinthians e Bahia Vamos aí Para a vitória do Corinthians E a derrota do Bahia Vai ser embaixado Com toda certeza Com a maldição do Jason Com a camisa do Bahia Pode ter certeza disso Vamos lá O Gilão bateu Bateu errado A maldição começou certa Cara, o cara bateu o lateral Completamente errado Pelo amor dos meus filhos Cara Vamos lá Vamos lá Vamos para a derrota Só falta o Corinthians agora fazer Seus gols para ficar tudo normalizado O lateral a favor do equipe Gol Resente Gol 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 E o gols para ficar com o tricolor de resto Aqui na Neuquímica E nem São Paulo A gozinha escandela o Silvio Ju A gozinha sobe sozinho Na primeira trave Ninguém é contra o camisacinho do Bahia Que é problema O seu meteoro Atenções Tempo Precisou subir muito Desenvolvido Desenvolvido Para vencer o agraço A torna não tem giro Na trave antes de entrar E o Bahia Barca na frente No Corinthians Com menos de 5 minutos O segundo Recente vai na rede 1 para o Bahia Do 0 para o Corinthians Gol Gol É, a pergunte é um jeito que ela não ia começar a partida, né? Porque o Marca um gol Uma boa parada com a partida Que ela ajuda É, o Sérgio É, o Sérgio É, o Sérgio O Sérgio Desviou a bola sem defesa Do espaço Tá, tá, tá Vendo ali Eu quero entender o Sérgio Aqui as formações Mas eu tenho tempo Vai ver Na frente O Sérgio É, o Chão É, o Sérgio 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 Parece aqui a sacanagem Quando o Flamengo Foi, o Flamengo Foi, o Vasco Foi, o Flamengo Foi, o Flamengo Tá fugindo Tá fugindo Que o Vasco Se não foi Com os brilhos Cara, impressionante E o Flamengo Eu acho que tá De parir Puta que parir Caramba Isso não parece É, puta Que parir Puta que parir Vai ser Tudo Ah, caramba Vai ganhar o jogo . . . . Vocês não estão sapos não, vocês podem cair ainda, seu bolso de filha da puta. Vocês estão abrindo as pernas aí, vocês estão abrindo aí no banco de reservas, vocês não estão sapos tanto, porra. Vocês não estão sapos antes, vocês vão jogar quem funge do ânimo, vocês vão jogar quem funge do ânimo, porra. O banco índios, Sérgio Xavier. Olha, quando eu falava em treino na ação, sabe o que a gente estava falando do Bahia? Mas o Bahia, com esse meio campo gigante, com essa mobilidade, o Bahia começou bem, fazendo um jeito diferente de jogar, sem jogadores fixos, e nesse caso aí foi justamente isso. Mobilidade total, mas muito mérito para a finalização, porque o Taulina é muito difícil, né? Com a perna, com a esquerda, com a blada que lhe deu, e a corra do ano, porra. Vocês não estão sapos não, vocês podem despeditar os dois aqui, vocês vão ver o sapos não, porra. Vocês vão jogar aqui no seu estuário, porra. Vocês vão jogar aqui no seu estuário, porra. Vocês vão jogar aqui no Bahia, porra. Certo, é porra. O Banco do PT, o Mano Menezes, cortou para crescimento do Matheus Araújo, meia e comida para a cana, Pedro e Wesley. Deu radical, o Rogério Zinho, comemorou bastante esse segundo gol no Bahia, porque ele já tinha decantado essa jogada por meio. É inacreditável, é inacreditável com o meu canal aqui, desde que a gente fez isso, a gente só toma no rabo, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. Reacto dos outros times, sem ser do Vasco, eu sou um torcedor, eu sou um torcedor, eu não sei o que tá acontecendo. Pênalti? O Vasco chegando, conseguiu o pênalti do Gil em cima do Biel. Vamos ver se vai haver a recomendação do Marcelo de Luminense, de dirigir ao Munitor. Ah, não deve desistar. Aqui, João, pra você, o lance, ó. Eita! Peraí! Dá pênalti! Dá pênalti! Caralho, mano! Vem aqui pro Munitor, pra observar o possível pênalti a favor do Bahia, na Neokimicarena Pinsa com a aula. Nada pênalti! Nada pênalti! Não é acreditável, gente! O que tá acontecendo aqui, cara? Inacreditável! Surreal! Vamos ver aí, ó! Praça aberto! Pênalti! Praça aberto! Pênalti! 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 P волю mela! Uauuuu! Pô! 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 Caralho! Pô! . 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 O primeiro tempo acabou. Muitos jogos aqui do Coríntios, nessa cena eu ainda não tinha visto, né? Porque a gente destacou, por mais de 10 minutos, o torcedor é mais exaltado aqui, reclamando com o ano. O torcedor é para a gente... Torcedor, o Vasco, preste atenção, não só um jogo amanhã, só um januário. Vasco e Coríntios, algo não me cheira bem, algo não me cheira bem. É muito estranho essa forma que o Coríntios está jogando dentro do São Paulo, lógico, fraco time do Bahia. O time do Bahia está brincando, se quiser, se andando de campo. Preste atenção no jogo de terça-feira, que vão querer viver com o Vasco na arbitragem. O torcedor do Vasco, preste atenção, querem rebaixar o Vasco. Querem rebaixar o Vasco a todo custo. Analise esse jogo de terça-feira. Além de quebrar os clientes, tem que quebrar o tabu da terça, a gente tem que ficar de olho na arbitragem. O que está sendo visto hoje aqui é uma vergonha. É uma vergonha de que o Coríntios está abrindo as pernas no Bahia, na cara de pau. E eles não se safaram, hein? Meus amigos, é o seguinte, eu estou vendo aqui, analisando aqui. Gente, até o Fortaleza, que é o décimo primeiro, até o Goiás, todo mundo pode cair, né? Todo mundo pode cair, todo mundo pode cair, pode cair o Inter, pode cair o Corinthians, pode cair o Santos, pode cair o Cruzeiro, pode cair o nosso próprio time, o Vasco. Gente, o que está sendo visto aqui não é brincadeira, não é brincadeira, mas tem que analisar isso aqui, porque amanhã o Vasco tem que vencer. O Vasco tem que quebrar isso, tá bom, amanhã na linda, baixar o que está vendo aqui, é o Bahia. Tudo está vencendo de uma forma, cara, impressionante. Gente, da equipe do Corinthians, temos que analisar porque eles querem foder com o Vasco. Amanhã tudo está bom, que é contra o Vasco, não cai com o Vasco pra caralho. Temos que analisar que o negócio está esquecido. Mas o Vasco amanhã precisa vencer, depois desse resultado aqui, um catastrófico do Bahia vencendo, precisamos. Adão, o Corinthians, gente, está morrendo o começo do jogo, eles estão ali, 44, eles estão ameaçados. Eles têm 10 vitórias, eles têm 10 vitórias do Vasco, hein? O Vasco é amanhã, passa o Corinthians, igual é um ponto, mas passa o Corinthians. Vamos analisar o que a gente quer ir com o Vasco. O jogo aqui já acabou, já, cara. Cadê o Bahia? Tira. Nossa palavra, isso não deu certo e não podia. O campeonato agora, pra rebaixamento, a última vaga, está em aberto pra todo mundo. Mas vamos querer fazer um março. Há novas, gente. Tá todo mundo atrás ali. Não tenho que falar sobre o meu entanto. Não tenho. Sem palavras, nesse sarrafo do Bahia, não, do Corinthians, em pleno estádio de alquímica do Corinthians. Onde o Corinthians já tinha sofrido uma derrota no Fragmentino. Está sofrido uma derrota, segunda derrota por essa sacanagem que está sendo feita aqui, né? Com a vitória do Bahia. Fodendo com todo mundo. Vasco, fodendo com todo mundo, cara. Principalmente com a gente aqui. Beleza? Não tenho o que falar, não. Suponho. Depois vamos ver o segundo tempo aí. O que praticamente vai ser inviável, né? Impossível, uma virada do Corinthians. Sacanagem. Putaria do estresse nutrido em São Paulo hoje aqui, nesse jogo do Corinthians e Bahia. Corinthians 0, Bahia 3. Foda. Começou o segundo tempo dessa vergonha que o Corinthians vem fazendo diante da equipe do Bahia. 3x0, Bahia. Começou agora o segundo tempo. Foda. Vamos reagir sem o segundo tempo aí. Infelizmente reagindo da forma que a derrota aí, a vitória do Bahia já está decretada nessa porra. Caberinha com o Júnior, eu passei a frente com o Júnior. 3x1, o mundo político. Tá em tempo ali, né? Parece que tem tempo, mas... Tem que partir pra dentro, parceiro. 3x1. Agora tem que ver se vai dar tempo, né, galera? Tem que ver se vai dar tempo. 3x1. Mas o Corinthians pelo menos consegue empatar essa porra aí. Pelo menos empatar. Acho difícil pra ele estar jogando. Já estamos com 25 minutos no segundo tempo. Vamos ver. E aí, o Renato, o Júnior, o Júnior, o Júnior, o Júnior, o Júnior. Padmu faz um quarto gol do Bahia, que dá o milicarena. O Júnior, isso que ele está a pressionar, a restrição é ofensiva, uma hora apostada, pega um contra-ataque no controle. E a cabelinha do Padmu, vai pra mim. Padmu para boa, ele entra no jogo, e recebeu um presente do camin, saca por passo e não tem yieldar durante o ano passado. 4x1 Bahia no Corinthians em São Paulo. 4x1 Bahia é a maior goleada do Bahia na história do Clássico Bahia Político do Bahia, em São Paulo. 5x1 Bahia que dá pra ter vencedor. A maldição ficou pro lado meu, o feitiço virou ponto feiticeiro, a macumba venceu, e a maldição que eu joguei, deu pro meu lado, me fudi nessa porra. O canal, né, Rect Recurso Vascaíno, tá virando realmente uma sacanagem pra ser, é impressionante que a gente faz as nossas reações aqui, torcendo, cara, não torcendo, a gente queria a derrota do Bahia, porque Corinthians e Flamengo antes não torcem, pra ajudar o Vasco, os dois jogos aí que viveu com o Vasco, foi o Flamengo de Santos e a Bahia, Corinthians e Bahia, e tomaram duas, né? Nosso canal, rapaz, virou um tipo de chacota, nosso canal tá virando um tipo de chacota. Não é brincadeira não, meu irmão, só não pode acontecer o Vasco sem rebaixar, do meu lado, pelo amor de Deus, cara. O feitiço virou ponto feiticeiro. Vá pra puta que pariu, cara. Vai se fuder, cara. Vá pra puta que pariu, cara. Vá pra puta que pariu, vai se fuder. Caralho, que maldição que eu fiz mesmo. Fiz a maldição do Corinthians, tomava a maior goleada da história. Pode fazer cinco a um contra o Corinthians, virou a maldição do Russo, mas ainda, foi o tempo que o Corinthians sofreu uma das maiores goleadas da sua história dentro do seu estádio. E o maior goleado de clássico aí, Bahia, é, Corinthians e Bahia. Impressionante, cara. Caralho, olha aqui, olha aí, essa porra. Ah, que porra, meu irmão. Quer botar de frente aqui, velho? Caralho, eu não quero nem olhar mais. Não quero olhar mais essa porra. Impressionante, parceiro que o Machado teve o top, teve o... Se teve a intensidade, eu não teve, mas eu não teve. Estava do lado, né? Então, não teria cabelo popular, chamava, né? Pra poder ver isso. Não, eu quero. Eu acho que dá no limite, né, do... do corpo que o Ademir aproveita que ela não vai cair. Mas, bate essa porra logo, caralho, vai se impedir. Então, só pra completar aquele primeiro da justiça, o Corinthians entrou um pouco de fome. Tá dando salto pra caralho no Bahia. Tá dando salto excelente agora. Não, não. Tava negativado, agora tá porra. O cara tá 4 a 1, pô. Pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Vai ser 5 a 1, Bahia, parceiro. Olha a maldição que eu fiz, parceiro. Olha a maldição que eu fiz. o feitiço virou um ponto feiticeiro se fudendo de novo e agora uma goleada histórica histórica tu tá de brincadeira 5 ó bora Bahia Tassiano faz o quinto gol do tribão de Esmael de São Paulo e estabelece a maior vitória do Bahia sobre o Corinthians na história de confrontos Bahia nunca se possível esse canal aqui é muito carasicado o canal azarado da puta aqui no Bahia eu tô envergonhado comigo mesmo vai vir uma porrada de gente me sacaram essa porra que que isso puta que o pariu deixa a toa deixa a toa aposta alguma e aqui o misto que a gente pode ver está é um chica mesmo muito elente vem embora mas a maioria a toni a toni estamos começando a ver a reação do público e o que está acontecendo aqui tem mais pessimista do Corinthians tem mais otimista do torcedor no Bahia esperado esse 5x1 aqui vamos ver esses filhos do Corinthians daqui a pouco o novo fala fala pro Renato Wagner gente a gente vai encerrando aqui o react antes de acabar não sei se vai sair barbando essa porra é tão vexatório cara que a gente está passando aqui a gente está cantando pior que a gente torce contra as equipes porque a gente depende que o Vasco fique na primeira divisão mas é vexatório cara é vexatório é impressionante cara é impressionante o que está acontecendo o Vasco amanhã vai ter que vencer o seu jogo o Bahia voltou para o jogo eu não imaginava essa derrota esses caras ainda não estão o Corinthians ainda não estão eles não saem eles não estão ainda totalmente aí vamos lá o Corinthians gente ele não não está com a sua vida decidida não cara eles podem ser rebaixados eles estão pensando tudo sacado a gente está morrindo no começo do jogo aí daí a pica aí a pica tomando aí a pica tomada a gente vai encerrar aqui gente porque é inadmissível é foda é complicado nosso canal aí azarado zicado sendo Nick Jag aí brasileiro foso e brasileiro canal zicado brasileiro fodido brasileiro filha da puta brasileiro fez o nosso canal é toda coisa que a gente tenta torcer a gente toma no cu a gente toma no rato e a gente fez uma maldição a maldição virou quanto fez a macumba baiana foi mais forte e a gente se fulgou novamente valeu essa pergunta de abraço aí e conversa amanhã pelo menos com o jogo do Vasco que a gente consiga no nosso pós-game react pós-jogo o Vasco venha ser a partida porque depender dos outros aí a gente tá é fudido cara depender dos outros a gente tá fudido o Vasco tem que fazer a sua parte se não fizer a gente tá fudido se você tem felizes de chines aí Flamengo Político a gente vai tomar no cu é direto salve pessoal um abraço bom prazer tchau tchau